Bom dia pessoal, aqui é o Pós um Prontinho com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. E hoje pessoal, estou com mais uma super dica para vocês. Hoje nós vamos fazer... Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo, aqui está uma grande plantação de melão do cerrado. E hoje eu vou estar ensinando a vocês como nós utilizarmos esse melão para nós fazermos adubo com ele. Gente, essa planta tem uma trepadeira, seu habitat de origem veio da Ásia, cultivado bastante na China. E lá eles cultivam para vender, curar doenças, curar gastrite, asma, AIDS, combate tudo isso aí gente. Essa planta que vocês estão vendo aqui. Ela gosta de nascer assim, perto de qualquer lugar, terreno baldio, essa planta nasce. O fruto dele é esse aqui, o fruto. Gente, essa planta é um excelente adubo, riquíssimo em vários nutrientes, benefícios que sua planta precisa. E além de outros benefícios que essa planta serve também gente. Como vocês não sabem ou não sabem, muitas pessoas utilizam esse mato também para curar cachorro, contar com rabuji, contar com praga. Você utiliza essa planta e ela ajuda a combater. Como vocês estão vendo, é uma planta urbusta, ela sai espalhando rapidamente em todo o território que ela conseguia ocupar. Como vocês estão vendo aqui. E eu tenho que estar mostrando a vocês e ensinar a fazer esse excelente adubo que nós vamos utilizar esse mato. Vamos colher agora aqui. Vamos estar passando para vocês o passo a passo. Ela cresce rápido, gente. Mas em qualquer lugar do Brasil tem essa planta. Está entendendo? Tem gente que fica doidinho. Pós, não queria esse melão de serrada que não tem. Eu fico pensando como aqui em um lugar não tem uma planta dessa. Todo canto tem isso. A flor dela aqui, vocês estão vendo? Está cheio de frutos. Vocês estão vendo? Tem gente que come. Os outros fãs não comem. Então chega de mais mais mais. Vocês conhecem o melão do cerrado. E vamos colher agora umas folhas, uns frutos. E vamos para o que interessa. Vamos fazer esse adubo aí. Que é o que importa agora. Então, vem comigo. Vocês podem ver aqui, gente. Nós já pegamos já uma porcentagem bem legal do nosso melão do cerrado. E vocês tem que pegar muito mesmo, gente. Porque, ó. Como vocês podem ver, é uma boluna. Porque quando isso secar, gente. Vai ficar só o pó. Isso vai virar o pó. Então, quer dizer o que? Que vai ficar pouco. Então, vocês tem que pegar uma coteira bem boa. E os frutos são esses aqui. Nós pegamos. Nós temos uns verdes. Temos uns maduros. Isso aqui é utilizado para muitas outras coisas, gente. Olha as sementes. Para quem gosta de sementes, aqui está as sementes. É para plantar. Isso é fácil para pegar aqui só. Vocês estão vendo aqui os frutos. Tem gente que usa isso aí para gastrite. Chá de cebola só. E ótimo também, gente. É você pegar isso aqui. E dar um banho no cachorro. Ele curra a bugem. Um gato. Qualquer animal. Você dá banho com isso aqui, ó. Você fazer um gel massa com isso aqui. Dar um banho. É cura. É certo. Comprovado. Pode perguntar a qualquer um. Então, é isso aí, gente. Vamos agora para o preparo. O que é que nós vamos fazer? Vamos cortar todos eles em pedacinhos. Tanto isso aqui, como isso aqui. Vamos fazer esse procedimento agora. E já já chego para mostrar a vocês. Pera aí. Só um pouquinho. Como vocês estão vendo, gente. Nós já estamos aqui com todo esse procedimento feito. Nós picotamos todo o nosso melão do cerrado aqui. Nós botamos em uma tampa aqui de tonel. Como vocês estão vendo. E todos os frutos já estão picados também. Que vai dar origem ao nosso adubo. O que é que nós vamos fazer, gente? E agora? Nós cortou tudinho, gente. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar para o sol, gente. Até secar totalmente. Se na sua área tiver um tempo chuvoso. Eu indico que você torre ele. Seque ele no forno. O micro-ondas. Aqui está em tempo de sol. Eu vou utilizar o sol. Porque eu não vou estar gastando nem energia. E nem gás com esses negócios, né, gente? Aí nós vamos levar para o sol agora. E vamos deixar. Eu não sei por quanto tempo vai ficar lá. Na outra parte do vídeo que nós vemos. Eu vou estar mostrando a vocês. Dizendo aí quanto tempo custou. Para ficar todo o procedimento pronto. Vamos levar agora no sol quente. E depois voltamos para estar mostrando aí a vocês o resto dessa história. Então, um momentinho. Voltamos aqui, gente. Para finalizar esse vídeo, é... Já escureceu, gente. Esse procedimento, é... Depois de cinco dias. E agora aqui já está na parte escura da tarde. É... Como vocês podem ver aí, é... A lanterna da câmera está ligada. E como vocês estão vendo aqui, gente, é... Está aqui nosso adubo pronto. É... Quando... Todas as folhas secarem, gente. Quando ficar tudo seco. Você só vai pegar as folhas e vai ficar fazendo assim, ó. Fazendo assim, ó. Ele vai virar esse pó. Vai ficar seco, sequinho, sequinho, gente. Quando ficar assim... Você vai pegar assim, ó. Na mão e vai fazer assim, ó. Ele vai se quebrar todinho. E você vai ter esse resultado aqui. Que nós estamos tendo. É... Esse adubo é rico em nitrogênio, potássio, carboidrato. É... E muitas outras proteínas aí que sua planta precisa, gente. Você só pode pegar esse pouquinho aqui, ó. Bota em cima da sua planta. É... E você vai ver o resultado, gente. O melão é do mato. Esse melão. Ele é muito rico mesmo em proteína. Eu indico pra você usar. Faça o teste. Depois você chega no canal. Pra contar o resultado. Então, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu não vou utilizar na planta. Porque vocês... Com certeza depois que tá... Porque vocês sabem como utilizar. É muito fácil. É só você pegar aqui e botar. Você usa com cautela. Não... Não... Com muito. Não usa muito. E é isso aí, pessoal. Deixa teu joinha se você gostou. Se inscreve no canal se você é novato. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Com mais uma próxima notificação pra vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.